Um tutorial que todo mundo vai curtir. Um pequeno artista de pintura. Com um dom especial. O que eu gosto mais de fazer é unha. Vai ter muita criatividade. De impressionar. Ternura e amor. Vamos lá. Domingo, três da tarde. A temperatura vai subir. Obediência é o toque especial. Porque aqui, hein? Minha mulher que manda. Como sempre, né? Eliana. Obediência é o toque especial.